Música No seu dia a dia de trabalho, talvez chegue o momento em que você vai precisar atuar num espaço confinado. Você sabe o que é isso? Espaço confinado são galerias, tubulações, silos ou tanques. Enfim, são locais com entradas e saídas limitadas ou pouca ventilação e oxigênio. São locais com condições difíceis de trabalho e onde você vai precisar de muita orientação e concentração para trabalhar com segurança. E é para isso que eu estou aqui hoje, para mostrar os procedimentos de segurança na hora de trabalhar num espaço confinado. No episódio de hoje, riscos dentro de um espaço confinado, medidas de segurança, o papel do supervisor e do vigia. O risco atmosférico é a maior causa de acidentes dentro de um espaço confinado. A falta de oxigênio, por exemplo, pode causar asfixia e até a morte. Nesse caso, a pessoa fica confusa, agitada e desorientada, assim como acontece num afogamento. Agora, a combinação de oxigênio e combustível traz o perigo de uma explosão. Dentro de galerias também podem existir riscos como gases tóxicos. Por isso, é importante verificar qual é o tipo dessa galeria e qual atividade será realizada. O contato com secreções e matéria orgânica em decomposição pode causar doenças. Para evitar situações como essas, é preciso promover a ventilação e a exaustão desses ambientes para reduzir a concentração de substâncias nocivas no ar. E, além disso, é fundamental utilizar vestimentas impermeáveis para impedir o contato com a pele. Todos os espaços confinados são inseguros, até que as condições mínimas de segurança e saúde sejam estabelecidas. A começar pela análise preliminar de riscos. Só através dela, a permissão para entrada ou trabalho por escrito pode ser emitida. É isso mesmo, Sidmar? Sim. Para iniciar uma atividade em espaço confinado, devemos conhecer bem o ambiente que vamos trabalhar. Uma análise preliminar de riscos consistente, bloqueio das interferências e medição dos gases são medidas que tornam o ambiente mais seguro. Somente com condições atmosféricas aceitáveis é que podemos iniciar a atividade. É importante ter sinalização clara proibindo a entrada de pessoas não autorizadas no interior do espaço confinado. Quando os trabalhos estiverem paralisados, além da placa de advertência, devem ser previstos dispositivos para impedimento da entrada. Se você vai ser um supervisor de entrada, um vigia ou trabalhar em espaços confinados, primeiro deve receber um treinamento específico com conteúdos necessários para que realize sua função seguindo todos os procedimentos para garantir a sua segurança e a dos seus colegas. Na hora de pegar no batente, só com os equipamentos de proteção individual. Eles variam conforme a complexidade do serviço. No caso de atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde, só pode entrar com a utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape. Lá dentro, os equipamentos de proteção coletiva garantem a sua segurança e a de seus colegas. Isso mesmo. Como equipamento de proteção coletiva, nós temos o controle e bloqueio de energia, nós temos o medidor de gases que monitora todo o gás dentro do ambiente, nós temos exaustores e todo tipo de equipamento de resgate que nos proporciona um ambiente seguro de trabalho. É dever de todo trabalhador, portanto seu também, cumprir os procedimentos e as orientações recebidas, avisar ao vigia e ao supervisor de entrada se perceber alguma situação de risco e usar de maneira correta os equipamentos fornecidos pela empresa. Isso mesmo. A empresa fornece vários equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e qualifica todos os funcionários para trabalhar em espaço confinado. Além disso, na empresa nós praticamos o cuidado ativo, que é eu cuidar do meu colega, meu colega cuidar de mim e eu deixar que meu colega cuide de mim. Mas todas essas medidas não seriam eficazes se cada um não fizer a sua parte. O supervisor de entrada confere as condições e os riscos do espaço confinado e mede o nível de oxigênio existente. Tudo ok? Ele emite a permissão de entrada antes do início das atividades. Ele executa os testes e confere os equipamentos e os procedimentos previstos, assegura a disponibilidade dos serviços de emergência e salvamento, cancela as atividades quando necessário, encerra a permissão de entrada no fim do dia e também pode trabalhar como vigia. E por falar em vigia, é dele a responsabilidade de conferir quem entra e quem sai do espaço confinado. Ele fica na entrada do local em contato direto com os trabalhadores autorizados. Ordena o abandono do espaço sempre que percebe algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa ou qualquer condição desfavorável. Adota os procedimentos de emergência, como acionar a equipe de salvamento quando necessário. Ele também protege e monitora os trabalhadores autorizados. Qualquer outra atividade que possa comprometer o seu dever não é permitida. Hoje você aprendeu. A falta de ventilação dentro de um ambiente confinado faz aparecer os riscos atmosféricos, como a falta de oxigênio. Só entra quem foi treinado e quem tiver a permissão de entrada e trabalho por escrito. Medidas de segurança como essa evitam acidentes. E o supervisor é responsável pelos testes dos equipamentos. Ele também pode trabalhar como vigia e assim monitorar a entrada e saída de cada trabalhador. Hoje você aprendeu como é complexo trabalhar em espaços confinados. Perder o fôlego lá dentro por conta de falta de cuidados não dá. Pense sobre isso e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus